A criatividade, todo mundo tem, né, o Sheila? Todo mundo tem criatividade. O fato é que você consegue acionar ela quando você dá informação. A criatividade, ela pega umas cores, né? Imagina se você fosse um pintor. Ela pega umas cores. Mas se você não tiver essas cores, vai pegar o quê? Sacou? Nada. Então, esse exercício aqui é para você dar subsídio à tua criatividade para ela poder usar a informação. Coincidentemente, o que eu fiz aqui agora, passa pelos desenhos. Mas coincidentemente, não tem como passar por outros lugares. Vai passar pelos desenhos que a gente viu. Entendeu? Mas não é o desenho que está mandando. É a criatividade que está mandando os dedos caminhar por onde eles querem. E coincidentemente, eles estão pairando nos mesmos lugares do desenho. Deu para entender? Um pouco assim, né? Acho que isso aqui foi importante ter falado isso para esclarecer melhor ainda esse conceito. Porque senão parece que eu estou tocando em cima dos desenhos. Não é? Entendeu? Eu estou tocando seguindo uma linha melódica que vem daqui de dentro. Da minha cabeça. Sugerida pela base, na interação com a base. Enfim, não sei de onde que vem. De algum lugar vem e ela está sendo construída aqui. E traduzida para os meus dedos. Deu uma olhada nesse último desenho, gente. Ah, não. Eu não mudei o desenho ainda não. Espera aí. E aí Obrigado.